Música 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 Amém 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 Senhor Amém Meme Or A Meme O que é meu shipping? O que é 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 o que ele? O capítulo 37 O que é Deus? É tudo bom que ele, Deus deve afirmá Os meninos não têm risco Ele tem risco Nós vamos ler de Bucos de Genesis, capítulo 1, versículo 3. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a court of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, Here I pray you, this dream which I have dreamt. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheave arose, and also stood upright. And behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheave. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more, for his dreams and for his ways. And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the eleven stars, made obeisance to me. And he told it to his father, and his brethren, and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed, shall I and thy mother and thy brethren, indeed come to bow down ourselves into the earth? And Joseph found grace in his sight, and he saved him, and he made him overseer over his house, and all that he heard, and all that he heard, he put into his hand. And then chapter 45, verse 3. Chapter 45, verse 3. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph, doeth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And I am the father, I am the one who are troubled at his reputation, and the church is the one who is troubled at his powerful恨, and he said unto his brethren, and I am the one who is troubled at his heart, and he did not understand him, and the church is the one who is troubled at his heart, and he says unto him, He says something? I am the one who is troubled? Only the other people use the one who use the word, and the Lord pompe, Obrigado. e existem muitos selfes Depois os triunf importantes não dated rapidamente está na melhor hora Outra outra noite como verso Jacóbe do Acar da Joseph e dizemos que Jesus e dizemos assim 7 16 Mãe, o que é o que é o que é o que é? . 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 Lita o Jacobe, Paca na Joseph, Lata na Goni Josefa, Aka Mugazira, Laminiselela, Pachi, Remararama, Issebato, Esnamarama, Panagundi, Vomushe, Ukonanyuzo, Nakehili, Akadhirua, Pachi, Remarama, Lesele, Mselele, Ipachi, Remarama, Zilanzi, Pachi, Roro, Ujoi, Pachi, Nuanelo, Raimira, Zilitu, Lanmele, Ezebili, Shekutana, Shemiru, Alepachi, Banagundi, Feshti, Boine, Nani, Fene, Kande, Oli, Oli, Fesehti, Boine, Rupen, Zilitu, Rupen, Uitote, Diya, Rupen, Oli, Rupen, Diya, Fene, Wakupu, Pachi, Pachi, Nani, Zilitu, Pachi, Nakuni, Pachi, Mere, Pachi, I 없이, Pachi, Be me. Kese, Pachi, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Bate! 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 V Creation É isso aí Vicher também Este o o 아니o Nós eu venho Amém Ah Aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha isso? Eu já te chamo de avalça E esse é um cara de avalça 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 Amém. 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 O que é 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 o reza como l amarras sua cultura você se Grunde Amém. 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 um filho do어로 uma esposa que esse é então até a 11-18 essa pessoa viva o turnedin randá um filhoмы vai ireme Quem me faz... O tenho calma, oabyte e os pobiam! Quem me faz... Os 127 milham nas bellas congregais! Que Deus lá presa em cápatas! Tu can Christopher à 18h! É oitre desde que o nome dos homens. Seu homens de Net sarcórdia! Os homens estão mortes! No homem para Messias, só ouvir! Não foiну70, só um pTherefore! Não se convivWS! Não dóce! Não dê tudo-Algust. Não pode investir de aquele grafite. Não pode investir! Não pode investir! Você vai fazer a gente AREA em... We'll do que antes o termino? Não deve ser feito? E não deixem os outros? Colossal até vibras! A gente sarebe alguém! Enquanto fica alguma coisa! E aqui é uma árvore que não 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 é uma árvore Encontra a cima O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? A genteParecia. Quero não vai comer assim? No meio do que a gente tá falando com a gente, não vai ser ou não vai ser ou não. Eu não vou pensar em que você estava... eu não vou dizer que você está indo. O meu nome é... O meu nome não é? O meu nome é? Eu não! Você vai vir aí... Não é firme! Não é firme! Estar aqui é isso mesmo! Amém! O meu nome é... e você não está no casar? é que é o senhor? enquanto não está na terra estamos mesmo? Quando você está na terra quando você está nantando cê não está nantando você está na Jesus jacob agora é o senhor Você pode ser um jovem? Sempre um jovem. Você pode ser um jovem. Joseph vai fazer o ovo. Ovo ovo. Ovo ovo. Ovo. Ovo ovo. Ovo ovo. Ovo ovo. Ovo ovo. o que o melhor forma a gente mas isso é meu Deus e eu falo, eu falo, eu falo eu falo que é isso a gente, eu falo, que não é isso eu falo a gente tem como des čas 참 a gente mas isso mas isso eu tenho que dizer da gente mas isso ionen avances espes Canadá vimos as ch occupas falso para ac contrário O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?